Bom, então vamos lá senhoras e senhores, aqui tentando pegar o diabote no modo eterno, a gente está bem atrasadinho, está jogando muito pouco, como vocês podem ver aí nos vídeos do canal, infelizmente. E aí pessoal, antes de trazer o vídeo para vocês, eu quero dar um recado do novo patrocinador aqui do canal, que é a GBG Mal. E neste site aqui, você vai poder comprar as chaves do Windows, do pacote Office, e aí eu já vou dar a dica aqui, que a gente tem um cupom exclusivo com 25% de desconto, e a outra dica é que na compra do Windows 10, você pode atualizar ele gratuitamente para o Windows 11, beleza? Então, ao clicar aqui no Windows 10 para efetuar a compra, é só você vir comprar agora, e aí você vai colocar o nosso cupom de desconto, que está aparecendo aí na tela, mas que é GVLB, e aí quando você aplica o cupom de desconto, você adquire os 25% de desconto, R$27 a menos, totalizando R$83 no Windows 10 Pro original, beleza? Lembrando, essa aqui é uma chave OEM, ou seja, ela é vinculada à sua placa-mãe, então caso você compre ela e ative o Windows no seu computador, que você porventura troque a sua placa-mãe, essa chave não vai mais funcionar. Após colocar o cupom de desconto, você vai colocar aqui o e-mail que você quer receber a sua chave de ativação, lembrando que a chave vai aparecer aqui no carrinho do site, e também você vai receber por e-mail. Aí uma coisa muito importante, se você não sabe como ativar o Windows, basta vir aqui no menu iniciar, colocar esse comando aqui, SLUI, aí você aperta Enter, vai aparecer a opção de SINUNA, você coloca sim, vai aparecer essa tela aqui, aí é só você copiar o código que você vai receber por e-mail, ou lá no site mesmo você vai conseguir ter acesso ao código, coloque em avançar, e aí você vem aqui, ativar, e aí o seu Windows vai ser ativado. Lembrando que eu estou fazendo isso no nosso computador novo, que a gente acabou de comprar aqui no canal. E tá lá, o Windows está ativo, e todas as cópias do Windows estão aqui, o produtozinho ativado, senhoras e senhores, esse aqui ó, já fizemos a ativação do novo Windows para o nosso novo computador, beleza? Ah, e agora que o Windows está ativado, se a gente quiser, é só atualizar para o Windows 11. Mas a gente vai aqui com um dos meus decks favoritos aqui, né, o Zigs Pop aqui, brabo do brabo, acho que a gente tinha skin dos leagues, se pá, eu esqueci de botar ainda, a próxima eu vou tentar botar, mas basicamente é aquele deckzinho brabo, né, de desenvolver o board, ter mais board com o adversário, né, desenvolver cedo, e também finalizar no bunny, né, ó, que já é maravilhoso, mano, o cara começar com o sabotador e o cara não ter block, aí é um sonho, né, aí é um sonho, porque vocês estão ligados, né. É, a gente tem que jogar em volta só de avalanche aqui, tem que tomar um pouco de cuidado, hum, agora, é, avalanche agora não é tão ruim, a gente perde duas unidades, o cara perde, perde uma, né, na próxima ele vai ter mana para isso, se pá. Ó, e o bloco aqui, hein, aqui o bloco consegue, ah, pode levar o pomba aí, pode levar o pomba, meu querido, é seu, ó lá, furou dois, mas agora tá sem bloco e não tem avalanche, né, então a gente consegue desenvolver o Zigsão. Eu posso tentar vir com o prefeito? Mas o prefeito é muito arriscado, se a gente não conseguir pegar um seguidor com um de custo, né, a gente vai tá trolando, né, o Zigs daqui, ele consegue botar um pouco mais de pressão, né. Ó, mesmo sabendo que o cara, como ele vai blocar o Zigs para tomar menos dano, é, achei que o cara blocaria essa sabotadora e manteria esse cara vivo com o bloco, né. Mas tá bom, ó, ele já gastou uma unidade, esse leque da arquinha aqui já é mais complicado ele descer na próxima, né, porque ele vai precisar de uma unidade um pouco mais cara, e agora esse birdozinho aqui faz a braba, hein. Hum, ravina, cara. O bobo de prefeito, né, ravina é muito chato, cara. Opa! Meu Deus do céu, mano, olha o que a gente... Mano, agora isso aqui é um crime, mano. Ei, na moral, olha a SNG, mano. Meu Deus, pelo amor de Deus. É isso, o cara usou contra mim também. Aí, aí... Mano, isso aqui, isso aqui é errado, mano, ó. Isso aqui não existe, mano. Isso aqui não existe, rapaziada, não existe, não existe. Pô, isso aqui não tem como não, cara. Pô, muito imoral, muito imoral. Ó, eu não vou desenvolver porque eu vou respeitar a avalanche, rapaziada. Ó, eu vou respeitar a avalanche, eu vou bater um openzinho aqui. Nossa, o cara arrumou dois blocos, né. Pô, ele tem arrumado dois blocos, que foi forte. Mas, ó, eu vou respeitar a avalanche, né, rapaziada, porque, né... Vai aqui, né. O bobo de birdo. O bobo de pop também, vai. Vamos ver o que ele vai fazer, né. Porque a gente tem que respeitar a avalanche ou até outra ravina dessa. Um fervorzinho, né, vai bufar alguém, vai bufar a demolidora, né. É bom porque a avalanche agora, ou ravina... Ah, vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou vir com o empilhador. Esse cara só tem dois de ataque, ele só consegue matar o Bido ou a pioneira aqui, né. Agora ele tem três de ataque. Mas eu posso dar? Eu posso fazer isso. Porque eu evito que ele mate o prefeito, por exemplo. Ou a pop. E ainda cure dois, pô. Pô, isso aqui foi sensacional, cara, isso aqui. Sensacional. E agora a gente vem com isso aqui, ó. Prefeito mesmo. E agora acabou no open. Meu amigo, esse fervorzinho aqui agora foi pra esbagaçar tudo, hein. Mas, ó, esse RNG aqui a gente nunca vai esquecer, mano. Ei, na moral. Isso aqui... Ah, cara, aquilo ali foi errado, na moral, na moral. O RNG tem que acabar, pô. O RNG tem que acabar, senhoras e senhores. Isso aqui foi muito errado, mano. Na moral, essa aqui foi a maior cagada da história, mano. Não tem como, pô. Pô, que bizarro. Eu peguei o maluco. Que da mana, velho. O maluco de onde, né. Ó, a gente usou a mesma... A cartela usou contra a gente. A gente usou contra ele, né. A diferença é que a gente roubou porque a carta não existe no nosso deck, mano. Ó, RNG é errado, mano. RNG é errado. Eu me senti um serafinista agora. Me envergonho dessa vitória. Mas, não reclamarei também, né. Conto de graça, que a RNG está nos dando só pra ajudar a gente a pegar o diamante. Tá bom. Ó, então vamos lá, senhoras e senhores. É contra um Azinor agora, hein. Um Azinor, cara. Ó, que doideiro isso aqui, hein. Ó, vamos manter o Ziggs e o Pombo, né. Ó, a gente tem um drop-1 perfeito. O melhor drop-1 pra quando a gente começa batendo na pá é o Bido, mano. Porque ele já mete um sinozinho. É um 2-1, né. Não deixa de ser bom. Ele já mete um sinozinho só pra fazer a brava aqui, né. Ok, vamos lá. Ele bateu bloco, esse vigilante, né. Ah, tá bom. Pode bater dois aí. Vamos ver quem é que vai receber o sino, né. Botadora, vai, vai, vai. Hum, se essa botadora recebesse, cara. Seria maravilhoso, hein. Que ela tancar esse vigilante aqui, mano. Ah, o que é que ele tem com duas manos, velho? Não é possível, mano. O que é que tu tem com duas manos, cara? Hum, ele tem uma criação dessa aqui. É, e se ele vai matar os dois aqui? A gente vai ficar com o pombo, né. O pombo não pode pombar, porque... Senão ele mata os coleguinha aqui, né. Nossa, ele vai blocar o pombo. Interessante esse bloco dele aqui, mano. Deixa eu passar... É, diminuiu um de dano do Bido aqui. Do pombo, no caso, né. Pra tomar o do Bido. Mas a gente manteve... As duas unidades. Isso aqui me dá medo. Porque o que é que o cara tem que pode me dar um de dano, velho? Se for falta da galera... Essas paradas assim. Aí é chatão, hein. Ou um graveto, né. É, isso foi um gravetinho. Foi um gravetinho. Ó, vamos de zigão, né. A coisa vai ser bombástica. A coisa vai ser bombástica. E, cara, a gente vai meter uma popzinha aqui. Porque a pop, vocês são ligados, né. Hum, apesar que agora o prefeito com retaguarda... Não é nada mal, cara. Ah, mas vamos meter a pop, vai. A pop vai começar a esnobalar o cara. Depois, na próxima, a gente desenvolve pra caramba. Como prefeito, retagardo e esse caramba. Tomara que eu não compre nenhum. Ah, mano. Como é que os caras conseguem ser tão bons assim, mano? Não tem condições, velho. Ah, nem ferrando, mano. Olha isso aqui, cara. Mano, como é que o cara consegue, mano? Mano, não tem condições não, tá ligado? Como é que pode, pô? Como é que pode, velho? Pô, não tem como, cara. Ele ainda consegue matar os lignos, pô. Com esse soco aqui, pô. Olha isso, mano. Olha que bizarro, cara. Na moral, que bizarro. Eu bati aqui só porque... Fiquei puto, pô. Porque não tem como, tá ligado? Cara, a RNG dada já voltou, tá ligado? Olha o que a gente tem condições não, pô. Pô, isso aqui foi imoral, cara. Na moral, que ridículo, velho. O cara meteu um portal, já comprou. Aí depois o cara me mete um portal paluza, mano. E comprou os dois portais, pô. E ainda compra... Olha que bizarro, pô. O cara comprou um Pablo com quatro de ataque, pô. Pô, que imoral isso tá aí, pô. Não existe, não, cara. Não existe, mano. É ridículo, mano. Cara, como a HitGombis é ridícula, velho. Pô, ridículos, cara. Vou meter... Esse aqui mesmo, aqui. A gente vai invocar duas, né? Tá bom. Vamos lá, vamos de Zigão. Dá pra vir de Ziggy, dá pra vir de Tenor também. Ou dois retaguardas, né? Ah, olha lá. Já plantou um portal, cara. Que cara bom, mano. O que que o Tenor? Que ele vai blocar o 3-1. Com esse 3-4 aqui. Caraca, velho. O cara é diferenciado mesmo, hein? Ah, vou bater com o prefeito, mesmo sabendo que o prefeito pode ir de base, né? Mas se ele... É, vamos ver. Ele tá entregando o estudioso do portal. Ah, o cara sabe de alguma coisa, mano. Pô, não é possível. Ele tá deixando todo mundo com um de vida aqui, mano. Meu Deus, eu tô com medo agora, cara. Um graveto. Mano, se o cara comprar esse portal aqui... Aí, meu irmão. Aí é pra fechar o horto, tá ligado? Se o cara comprasse... Ela já tá com dois portais, né? Ó, pelo menos a gente tá... A gente manteve duas unidades com... Um impacto. Isso aqui foi um erro dele, hein? Porque na volta, meu irmão. A gente vem desbagaçando com isso aqui também, com impacto, hein? Olha, eu consigo secar minha mão toda aqui. A gente consegue botar pressão na volta, hein? Até porque esse cara aqui vai comprar esse portal tudo, mano. Esse cara é muito bom, né? O vigilante vai ter que bater, né? O problema com a Ziva é um par, né? Cara, eu tô de boa, mano. Direitos iguais. Você bate, eu bato. E aí fica tudo bem, mano. Tudo bem. Hum, talvez eu tenho que entregar alguém. A pressão vai ser sinistra aqui. Chegou a hora. É, me apresentando. A grandeza nos aguarda. O seu imperador ordena. Ó, vamos lá. Vou blocar isso aqui porque tem chance do cara... Dois de vida é muito perigoso, né? Dois de vida é perigoso. Na verdade, eu já vou maciar aqui no Azir, né? Ó, vamos lá, mano. O cara vai ficar com três portais aqui, pô. Não é possível. Ó, ele tem batido que isso aqui foi troll, mano. O cara tá tão confiante que vai comprar os portais que bateu até acima, mano. Tá ligado? Que doideira. Ó, vamos lá. A gente vem de demolidora. O cara tem sete de vida. Eu tenho dois aqui só no impacto, velho. Não é possível. A menos que o cara tenha um Azir na mão pra encher o board, cara. O cara não vai comprar, velho. Esses portais não vai, pô. Ó, beleza. Safe. Bora lá, mano. Se ele não tiver um Azir na mão, a gente ganhou o jogo. Ele só segura isso aqui se tiver um Azir na mão, né? Se tiver também, a gente perdeu, né? É Beldis. Seus ancestrais aguardam. Olha lá. E aí, queridão? Olha que é seguro, hein? Areia? Ó, isso aí não compra carta. Dá sinal de que já era. Isso, pô. Ó, nem um hack dos portais, pô. Pelo amor de Deus, pô. Easy game, pô. Chora pro pai, pô. Chora pro pai. A gente não pode nem gritar aqui pra comemorar, porque a Katarina tá dormindo aqui de madrugada, mano. Quem tá no grupo do Sub sabe. Rapaz, a da menina foi dormir quase uma da manhã, mano. Aí não tem como fazer live, mano. A gente não consegue gravar vídeo, mano. Não consegue, mano. Nem dormível a Katarina, mano. Nem dormível. Ela é vontade infinita de brincar, pô. Não tem como, pô. Mas é isso, ó. Ganha daqui, ó. Vamos pegar primeiro um Dima hoje, pô. Vamos lá. Nosso deckzinho agro, pô. Tem que ser. Ó, então vamos lá, senhoras e senhores. Agora é contra a Nasus Trash, né? Agora aqui lascou. Agora aqui a Paçoca foi de base, mano. Aqui a Paçoca já foi, né? O pior que a Pop, cara. Pode ser bem importante, mano. Mas eu vou... Eita, eu preciso de Drop 1 aqui, mano. Senão a casa vai cair. Esse Drop 1. E ainda digo mais, cara. Eu não posso nem começar com o Beed. Eu tenho que tentar passar o máximo de dano possível. Eu tenho que torcer pro cara não ter Drop 1. Eu vou arriscar o retaguarda pra tentar passar uma mais de dano, porque... Essa match aqui é muito difícil, cara. O boom de dano importa demais. Ó lá, não tinha. A gente foi... Agraciado aqui com esse 1 a mais de dano, que pode ser a vitória, mano. Porque essa aqui é uma match... 70 a 30 pro cara, mano. Match complicadíssima aqui. Ó, dois Drop 1s. Que ajuda muito. Infelizmente, o cara arrumou dois Blocks, né? Mas ó, um Blocks é ruim. Eu vou bater o Open na próxima. Eu não vou desenvolver, não, porque... O cara é perigoso com o Borde, né? Outro Fervor. Três de vida, porque o cara pode desenvolver dois, né? Cara, o meu Prefeito tá muito forte. Eu vou desenvolver o meu Prefeito, mano. Eu vou confiar no meu Prefeito, mano. Eita, mano, é o meu Prefeito. Faz sinal pra eu aqui, vai. Vamos lá. Vamos ver o Camudinho. É, beleza. Pode segurar, ó lá. Perdi o ataque, tá ligado? Ele perdeu um ataque aqui, mas... É isso, vamos lá. Ó, esse náufrago aqui, dependendo da arma que a gente pegar, vai ser a boa, hein? Arrumou dois Blocks já. Vou pegar o Caldeirão aqui. Ele tem impacto, também ajuda um pouco, né? Calma aí. Posso tentar salvar o meu Prefeito, mano? Prefeito. Cara, e agora? Eu vou dar o Fervor aqui. Ele ainda vai perder a unidade, né? A gente consegue usar o Fervor. Ele ainda perde a unidade. A gente não tem como aproveitar tanto o Prefeito também, né? Tá de boa. Na próxima, acho que eu vou bater o Open. Tô com medo de vir um Thresh, né? Eu acho que eu vou ter que bater o Open. E se vir um Thresh aqui, o Thresh pode upar, e aí... Dá B.O., né? Aí dá B.O. Vamos bater assim. Me vendo, né? Vai blocar o 3-2, provavelmente. A gente tem outro Fervor, porque qualquer coisa... Ele não blocou, cara? Aí é o Coratis, viu? Rapaz, o cara não ter blocado, lembrando que a gente pode ter de Zimar. Aí é corajoso. Lembrando também que eu tenho essa arma aqui que dá impacto pra qualquer unidade, né? Vamos lá. Ele não blocou com a primeira onda. O retaguarda ficou com 3 a mais de vida. Nunca saberemos, cara. Mas eu botei arma aqui, porque se ele quiser puxar aqui o retaguarda... Ó, gravetinho aqui. Foi brabo, ó. Na teoria, a gente tem letal. Bota o Nazai, bota o Nazai. Tu não é bom? Tu não é bom esse game, pô? Chora pro pai, ó. Aí tá de brincadeira. Pô, o cara trocou, mano. Vamos lá. Pô, não tem blocado o retaguarda ali. Tudo bem que ele ficou com um bloco a mais, mas que bloco inútil, tá ligado? Ele tomou 3 a mais de dano ali e não tinha mais como voltar pro jogo. Pô, dá ali. Dá ali que dá, ó. Só mais um time vai vir, hein? Só mais uma. Ó, ô louco, mano. O cara tem 2k de pontos no mestre, mano. Esse aqui tá jogando. Ei, esse cara aqui dá medo, hein? 2k de pontos no mestre é sacanagem. Mas, ó, vamos lá, né? Contra a patrulheira aqui, mano. A patrulha canina aí vem forte, cara. Ué, essa área doméstica é boa contra a patrulheira, hein? Vou, 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 vou... Sem drop 1, mano. Vou arriscar aqui sem drop 1. E o gravetivo pode ser importante pra matar uma unidade que, porventura, ele acha que ia ficar com uma troca boa, né? Bom que a gente se deu mal aqui porque comprou outros zigs, né, mano? Cara, qual a chance disso aqui acontecer, mano? Se fosse no poker, zero, né, mano? Enflante! Enflante, mano. Vamos lá, né, Enflante. Vamos lá. Vamos de aranha aqui, né? Ó, um birdozinho é brabo, hein? Mas eu não vou de birdo, não. Vou botar só minha aranha aí. É uma araia? Vamos bater só com a aranha, mano. O medo é o cara deixar o cara cheio de borde e por a gente se lascar, né? Mas, ó, o zigão aqui, a carta do zigs é muito boa porque dá pra matar duas unidades dele, né? A gente só não pode tomar uma MF, né? E aí a gente já tá falando que o cara vai ter MF. Tipo, o MF acaba com a gente, mano. MF destrói completamente a gente na partida. O cara tá pensando se realmente rebloca ou não, né? Aqui senta a nossa aranha. Ou se ele tivesse caído aqui, eu também não acharia ruim, não. Pau, o Dima já vinha aqui. Eu acho que também blocaria com esse anfitrião aqui. Mas se ele tá blocando é sinal de que ele não tem MF, mano. Isso é muito bom. Se ele tivesse MF, ele não blocaria. Ele tomaria esse 1 de dano com certeza, mano. Isso foi ótimo. Olha lá, veio com... Com a Gero, né? Vou botar o Taranha pra ver o que ele vai fazer. Não vou de Ziggs, não, né? Vai que o cara tem alguma coisa aí. Olha, Valor. Valor aí já é mais complicado, né? Eu já vou o Dália aqui porque eu tenho medo desse passarinho aqui, mano. Esse passarinho aqui é bizarro, hein? Hum... Já meteu o Robusto, mano. Ó, mas ele gastou um Robusto no momento que não foi tão bom assim, cara, ó. Vamos ser sinceros, né? Tudo bem que ele vai matar aqui a cria, né? Mas, tipo, qualquer outra puxada que ele der aqui, ele tá perdendo as unidades, né? E ele vai perder as duas mesmo, ó. Vou passar 4 de dano. Na verdade... Ó, deu bom, cara. Deu bom não, é assim, né? Mas, tipo, o cara também perdeu o gás, mano. Perdeu o gás é que a gente pode vir com o Ziggs, que é contra esses bloques dele aqui. Como diz, Zigão. E aí eu vou pensar se a gente vem de Beard ou se vem de... Estabotadora. Mas, ó, essa bomba saltitante aqui do Ziggs na próxima vai fazer um estrago bom, cara. E o fato dele não ter tanto borde e cartas na mão... Soldados, amém. Por demais, essa próxima ele vai ter exatamente 6 de mana, né? 6 de mana, você bater com o Zigão, ele não vai blocar, não. Vai tomar os 4, né? Eu por demais, é dele, mas fica demais na próxima, né? Mas se pá, eu vou entrar com o Ferro, pô. Se ele der um Por Demacia, que eu matando esse aqui... Vai ter que ir com o Por Demacia, né? Queria que ele desenvolvesse um pouquinho mais, né? Por Demacia aqui é meio chato, cara, pra gente lidar. Vamos meter uma Queen, né? Ok. Vou ser sincero. Vou meter um Beard aqui. Se ele bater, se ele bater, tá safe. A gente pode blocar com o Ziggs aqui, a Queen, né? O Ziggs ser bundudo aqui foi muito bom, mano. Vou deixar isso aqui acontecer, né? Vou eliminar duas unidades dele aqui. Eu acho que é melhor do que botar outros Ziggs, né? Como é que ele vai bater de novo com a MF, a gente bloca com o Beard mesmo. E fica safe. Depois a gente bota a Pomb Sabotadora. Dá pra cima, né? Coração calmo, Mirapris. Não acabamos ainda. Aí, vamos trocar esses Ziggs aqui, né? Fazer o quê? E agora também, quem perdeu o gás foi eu. Quem perdeu o gás aqui foi eu também agora, né? Eu acho que deu ruim, mano. Esse... Demolidora. Vamos lá, vamos vir de Demolidora mesmo. Aqui, nesse caso, a gente vai ter o Pomb... E a Demolidora com 3 de ataque, né? O que é horrível pra Queen dele. Pô, e o cara conseguiu um bom bloco aqui. Você traçou o seu caminho. Os Burro nunca duvidam. Ficada aqui, hein? Na próxima, essa Kim tá upando. O cara ainda arrumou uma coçada, velho. Tem um valor... Com certeza ele vai dar... Por demais, isso é na próxima. E todo mundo patuleiro aqui, a casa caiu, rapaziada. Não deu não. Não deu não, o cara é... É, não tem como segurar não, pô. A galera com patuleiro aqui. Obrigado a dar fervor pra responder. Nossa senhora, tem uma Genevieve. É, Genevieve foi mais forte ainda, né? Não tem como, senhora. Você não tem como. Aqui só aceita, né? E aqui, tchau. Fazer do Bombril, né? Aqui não tem como segurar, não. Acabou. Deixa que eu resolvo. É isso, senhoras e senhores. Aqui acabou. Infelizmente, o sonho do... Do Dimas agora acabou. Mas a gente vai... Vai outra, né? Vai outra. Tentei jogar um pouquinho a mais agora, mas... Mas não vamos desistir. O Dimas vai vir. O Dimas vai vir. Fé. Fé. Ah, mano. Meu Deus, velho. Contra o mesmo cara de novo, mano. Meus pontos, pô. Pô, pelo amor de Deus. A gente tá jogando de madrugada aqui contra esse mesmo cara aqui, pô. Ele tá de sacanagem, pô. Só tem um cara jogando também, pô. Aí não tem como. Desse jeito, como é que eu vou pegar o Diamante, pô? Os caras... Cracudos aí no mestre aí, jogando... Pô, de... Aí ele lascou, rapaz. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Fé. É de Bido. A gente começou bem aqui. Tem o Bido. Pra quem vai... Ó, o cara tá sem drop 1. Já foi uma boa já isso aqui. Vamos ver. Se for pro retaguarda, é Broke, hein? Bolidora tá bom. Vamos de retaguarda aqui. Se tivesse vindo no Zigão também. É isso, né? O cara vai matar os dois aqui. O Bido vai passar dois, o Bido. Vai passar dois. Pô, essa Vigia Marai é... É o osso, hein? O Vigia Marai é pra se lascar, mano. Custava a gente bater na Impa também, né? Que a gente já tinha metido... Sabotadora na... Na cabeça já tinha sido três. Tinha mantido enchido o borde aqui agora. Opa, temos uma Pop aqui. Talvez existe esperança aqui com essa Pop, hein? Não vai falar nada não, mas a Pop vai deixar o Ziggy 4, 5. Ela vai virar 4, 4. Pode ser que ela resista, hein? Ó, o cara não vai bater. O cara vai deixar alguém bundudo na próxima. Valor, cara. Acho que ele não vai bater com essa Valor aqui. Ele não é maluco? Mas é bom que ele agora só vai ter quatro humanas na próxima, né? Vai ter quatro humanas na próxima. Não vai puxar o Beeple, não é possível. Bora, queridão. Vamos de Pop aqui, fé, né? Fé que ele não vai conseguir matar minha Pop. Fé que ele não conseguirá matar minha Pop, né? A Pop se mantendo no jogo, dá pra fazer a braba aqui. MF 3, 4. Hum, deixa eu ver o Beeple virar 3, 2 aqui. Pode blocar com MF. Toma assim, a Pop bufa o Beeple de todo jeito. Vamos só bater aqui. Ele não vai blocar com ninguém, na verdade, eu acho, hein? Apesar que ele vai ter que entregar alguém. Ele vai ter que entregar alguém. Pelo menos esse escultor aqui. Porque senão ele vai... Ele sabe que a gente pode ter de zimar, né? Ó, vai entregar a Valor aqui. Prefiro entregar a Valor. Deve ter outra, né? Ó, ele era obrigado a entregar alguém aqui. E aí, senhoras e senhores. Não dá pra brincar com o agro, não, pô. Agro, bando. Não dá pra ficar com oito de vida, não, pô. É dois de zimar e... Já era, né? Já o cheiro. Ó, aqui vai ser o seguinte, aqui, ó. A gente vai vir assim. Não quero que ele puxe, não. Não quero que ele mate a Poppy, né? Pode bater aqui. Infelizmente, a gente vai tomar esse dano aqui, né? Que nem caçar patinhos. Que nem caçar patinhos, né? Cadê o meu martelo? Prega o meu vidro aqui, né? Porra lá, né? Ele não consegue me calterar tanto, não. A gente vai vir de... De prefeito. Cate uma para criar um seguidor multijando na mão. Reduz o custo em um. Esse desbravador Yordle aqui pode ser bizarro, cara. De forte. A próxima, hein? Mas isso aqui vai estar custando uma mana. Dá para eu vir com isso. Vai estar custando duas. Tem que ver com isso aqui mesmo. Vai, vamos pegar impacto aqui. Vamos ver o que é que vai dar. Dá para eu vir com isso e... Esse aqui com... Impacto barreira. Isso aqui vai virar 3-3, né? Vai ter barreira mesmo. Eu mantenho isso aqui porque qualquer coisa dá para tirar dois blocos dele, né? Olha lá. É isso, pô. Vamos tirar dois blocos do maluco. Ó. E ele que lute agora para segurar, pô. Que a pop é o que ela vai fazer aqui agora, meu irmão. Agora aqui vai entrar na história aí, ó. É isso. Pombo nesse cara aqui. E dá-lhe, pô. Olha lá. Hum. Um palpizinho deixou a galera... Marotamente forte, né? Teve que entregar MF aí. Agora, meu queridão. Praticamente sem campeão e com um de vida, né? Para um Burn Agro, né? É difícil, cara. Ó, se a gente tivesse peg impacto... Estaria ganhando o jogo, ó. Eu pensei em deixar esse cara vivo, né? Eu pensei que ele blocaria o KMF e tal, mas... A gente não pensou na hipótese de que ia ser tanta pressão assim, né? Vamos lá, ó. Demolidora, na teoria, está ganhando o jogo já. Ele vai ter que ter combate aqui. Ô, fevou aqui. Maravilhoso. Agora acabou o jogo. É isso, a revanche pelo império, senhoras e senhores. Pelo império está lá, ó. Conseguimos ganhar do maluco aqui, tryhardt. Jogando aí de madrugada aí para pegar só os caras cansados, mano. Só os caras... Mas está lá, senhoras e senhores. Ó, como eu falei... Quase pegou o Dima. Faltam só mais uma. Mas eu vou encerrar o vídeo aqui porque a gente está cansadão ainda. Eu tenho que editar ainda, está gravando de madrugada aqui. Não deu para fazer live. A gente está fazendo um vídeozinho de meia hora rápido aqui. Porque também fazer uma live de meia hora de madrugada é o uso, né? Aí vou parar por aqui, editar o vídeo. E eu ia dizer amanhã, né? Mas já é hoje, né? Sábado eu tentarei fazer live e não garanto. Porque, cara, é impressionante, mano. Impressionante. A Catarina não dorme, cara. Ela se recusa a dormir de todas as formas possíveis. A criança disse que a graça da vida é ficar acordada brincando. E não tem como. Tá lá. É isso. Espero que tenham gostado. Valeu, Paulo. Fui!